Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de um novo campeonato anunciado ontem pela Epic Games que vai ter como recompensa para muitos jogadores uma skin completamente gratuita. No caso, a skin da maçã, que é uma referência clara à Apple, tá ligado? Olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games. Entre na batalha e participe do campeonato hashtag FreeFortnite no dia 23 de agosto, ou seja, já nesse domingo. E esses são os últimos dias em que a comunidade Fortnite como um todo poderá jogar junto. A Apple bloqueou o Fortnite da App Store, impedindo que jogadores possam atualizar o jogo para as novas versões. Jogadores nos dispositivos iOS serão deixados para trás no capítulo 2, temporada 3, enquanto o resto da comunidade avança para o lançamento do capítulo 2, temporada 4, no dia 27 de agosto. Então, de fato, quem joga no iOS, infelizmente, sofreu demais com essa treta toda da Apple com o Epic Games. E quando a nova temporada for lançada, na próxima quinta-feira, não vai poder atualizar o jogo para a próxima temporada. Vai continuar com o Fortnite na terceira temporada desse capítulo 2. Olhem só que coisa chata, né? E por conta disso, é claro, esse campeonato vai acontecer já nesse domingo. Comemore a busca por uma última vitória royale com amigos de todas as plataformas no campeonato FreeFortnite nesse domingo 23 de agosto. Entre nesse torneio com recorde de oportunidades de ganhar prêmios, incluindo o novo traje magnata amargo, hardware gamer e itens estéticos exclusivos. Aí tem a imagem da skin da Apple, que vai ser uma recompensa para muitos jogadores desse campeonato. Se você for um dos deixados para trás no iOS depois do lançamento do capítulo 2, temporada 4, a diversão continua no PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, GeForce Now, e tanto no aplicativo Epic Games em epicgames.com, quanto na Samsung Galaxy Store. Entre na luta contra a Apple Store nas mídias sociais com a hashtag FreeFortnite. Todos seus amigos, prêmios incríveis e uma maçã podre. É o lançamento do campeonato FreeFortnite. Detalhes do torneio. Acesse a aba competir no jogo para conferir o horário do início do evento na sua região e durante o período designado, você pode entrar no torneio, basta selecionar a lista de partidas campeonato FreeFortnite. Durante 4 horas, jogadores elegíveis terão a chance de ganhar prêmios no campeonato FreeFortnite. Participe no modo solo em até 12 partidas. As regras de pontuação estão a seguir. Tempo ativo, 1 ponto para cada 3 minutos na ilha do Battle Royale. Eliminações, 1 ponto por eliminação. E Vitória Royale, 10 pontos por Vitória Royale. E olhem só, aqui na região do Brasil, esse torneio vai acontecer no domingo, dia 23, a partir das 3 horas da tarde, no horário de Brasília, até as 7 horas da noite, ok? Então, durante essas 4 horas, é só você entrar no jogo e, nesse torneio, né, conseguir sua pontuação máxima e, dependendo da sua pontuação, você consegue alguns itens exclusivos. Olhem só, traje app titoso, né, que é uma referência clara à Apple, itens estéticos e hardware. Participe do campeonato FreeFortnite no domingo, dia 23 de agosto, dá a chance de ganhar uma tonelada de prêmios deliciosos. Eis um resumão. Aí tem aqui na skin de pé do Damassana, que você pode conseguir na sua conta, jogadores em todas as regiões que marcarem 10 pontos receberão o delicioso traje Magnata Margo. Então, é só você marcar 10 pontos nesse torneio, que não é difícil, tá ligado? Como deu pra anotar aqui, manos. 1 ponto para cada 3 minutos na ilha do Battle Royale. Então, é só você ficar 30 minutos no total nas partidas, que você já consegue a skin, ou até mesmo 10 eliminações, ou uma vitória royale, tá ligado? Ou seja, 10 pontos é muito de boas pra você conseguir, e conseguindo 10 pontos, né, você já consegue na sua conta. Essa skin Damassana é completamente gratuita. Os jogadores com as melhores pontuações em todas as regiões, 20 mil de todo o mundo, receberão esse boné ajustável do FreeFortnite. É um boné de verdade que a Epic Games vai mandar para a sua casa. Então, os melhores colocados desse torneio vão conseguir também esse boné, né, completamente gratuito. Uma parada bem diferenciada feita pela Epic. Além disso, vamos distribuir 1.200 itens de Hardware Gamer. Telefones, consoles e PCs. Só porque você não pode jogar no iOS, não significa que não haja outras plataformas incríveis para você jogar Fortnite. Nossa, essa farpada aqui na Apple doeu, né? Fique entre os 1.200 jogadores que comerem mais maçãs em todo o mundo, para ganhar um desses prêmios. Notebook Gamer Alienware, Samsung Galaxy Tab S7, OnePlus 890 FPS em um celular, Playstation 4 Pro, Xbox One S e Nintendo Switch. Para os detalhes completos sobre elegibilidade e formas de ganhar, leia nossas regras do campeonato FreeFortnite. Então, se você está afim de participar desse torneio, quem sabe, conseguir um dos Hardware Gamers que eu acabei de falar, tá ligado? É uma parada muito, muito ensina. É bom você conferir as regras do torneio, né? Tudo certinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Então, tá aí, manos, um torneio, né? Que todo mundo vai poder participar nesse domingo. Lembrando, aqui na região do Brasil, começa às 3 horas da tarde e vai até às 7 horas da noite. Se você só quer conseguir a skin gratuita, é muito simples. É só você fazer 10 pontos no torneio, né? Como eu falei antes, é muito de bosta, tá ligado? É só você ficar vivo um tempinho nas partidas, conseguir poucas eliminações e pronto. Você já consegue a skin do maçã totalmente de graça aí na sua conta. Então, se você está afim de participar e conhece algum amigo, né? Que vai ficar livre no domingo, mande esse vídeo pra ele, pra todo mundo ficar sabendo dessa notícia, desse campeonato. Assim, né? Todo mundo consegue na conta, pelo menos, uma skin completamente de graça. E vale lembrar, né? Que esse torneio, é claro, né? Foi uma farpada novamente à Apple, tá ligado? Aí por conta dessa skin, né? Do protesto Free Fortunate. Então, a galera, né? Que joga no dispositivo iOS, é bom aproveitar esse último campeonato, né? Que, pelo jeito, vai estar disponível em todas as plataformas. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um possível teaser que foi vazado aí pela Epic Games no Nintendo Switch. Olhem só que interessante. Quando eu acordei hoje de manhã, esse vídeo tava sendo bastante compartilhado na comunidade do Fortnite, que um usuário lá do Nintendo Switch na Coreia, ele comentou, né? Que quando foi entrar aí no seu aparelho, como dá pra ver no vídeo, apareceu essa imagem aí do Fortnite da quarta temporada desse capítulo 2. E como dá pra notar, esse vídeo não parece fake, mas não é 100% confirmado que é real, tá ligado? Pode ser a montagem, pode ser fake mesmo, mas, de fato, né? Tá muito bem feito. E como dá pra ver na tela, né? Essa imagem mostra Fortnite. E no letreiro Fortnite, né? Tem a skin do Thor e embaixo o logo da Marvel. Então, indicando, né? Que sim, o tema da próxima temporada vai ser o tema da Marvel. Eu já comentei sobre essa possibilidade aqui no canal. E, de fato, né? Isso pode acontecer. Mas, como eu disse, essa imagem não é 100% confirmada que é real, tá ligado? De qualquer forma, é uma imagem, né? Que tá sendo bastante compartilhada nessas últimas horas. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião se você acha que, de fato, essa imagem é real ou não. E eu notei que a galera não tá gostando muito, né? Que o tema da próxima temporada seja totalmente dedicado à Marvel, tá ligado? Skins da Marvel, personagens, heróis e tudo mais. A galera, pelo que eu notei, não gostou tanto assim. E, de acordo com essa imagem aqui, né? Se de fato for real, a skin do Thor é 100% confirmada que vai ser lançada aí no próximo passo de batalha. De qualquer forma, né? Apenas uma especulação na comunidade. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito do possível tema da Marvel aí na próxima temporada do jogo. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nesse torneio que vai acontecer no domingo. Pra todo mundo conseguir na conta uma skin completamente gratuita, conseguindo apenas 10 pontos aí no torneio. E pra todo mundo ficar ligado nessa imagem supostamente real que foi publicada lá no Nintendo Switch da Coreia, que mostra que o tema da próxima temporada, de fato, vai ser o tema da Marvel. Uma parada muito interessante também, né? Com certeza. Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.